Olha só, minha rapaziada, como o dia amanheceu bonito. Opa, 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 que eu não posso mostrar ali. Mas sim, galera, eu me mudei. Eu estou morando numa casa cheia de youtubers por um mês, cara. Sim, é uma casa muito grande, muitos youtubers, onde vai ter muito conteúdo da hora. Só que antes de eu mostrar os participantes dessa casa, antes de eu mostrar quarto por quarto, mostrar todo mundo, eu tenho que fazer algumas coisas. Então eu vou fazer esse vídeo aqui, bem no estilo daily vlog, né? Tipo, eu quero gravar ali, porque eu tenho que ir para um lugar, um lugar bonito, né? Como o dia tá bonito. Eu tenho que ir para um lugar bonito e também tenho que fazer algumas outras coisas. Antes de tudo, galera, se o vídeo não estiver ficando muito bom, eu peço desculpa. É a primeira vez que eu gravando daily vlog. Eu não sei nem para onde olhar, se eu olho para cá, se eu olho para cá, se eu olho para ali. Mas eu estou meio perdido. Assumo que minha mão está um pouco cansada de ficar segurando, assim, o celular. Mas não tem problema, que a gente vai aprendendo conforme for passando o tempo. Mas eu peço a oportunidade de vocês, que vocês fiquem essa oportunidade. Porque vai vir muitos vídeos da hora no canal, de jogos, de vlogs, de desafios e muita coisa. E aqui dos youtubers da casa, eu sou o que acorda mais cedo. Então, eu vou aproveitar que eu acordei mais cedo e vou fazer algumas coisinhas. Eu quero ver quem vai adivinhar para onde eu estou indo agora, galera. Tipo, eu duvido, mano. Comentei para onde vocês acham que eu vou. Quando eu falei que eu tinha coisas para resolver, eu estava falando nada mais, nada menos do que vim aqui, rapaziada. Sim. Vim na Vila Belmiro, vim dar uma visitada, né? No Tempo Sagrado. Aqui, ó. Zito. Jandes? Ô, Chico, o que você está fazendo aqui, cara? Ah, você é a Vila também, né? Você vai querer matar aí. Mano, quando eu acordei e saí do carro, você estava dormindo. Como você veio parar aqui? Ah, mano, eu tenho meus dedos, né? Tá ligado? Tá ligado? Alião, helicóptero. Entendi, cara. Chegou rapidinho. E essa daqui era a minha pendência do dia, rapaziada. A minha pendência do dia era vir nessa loja aqui, a famosa Santos Stories. Porque, mano, aqui eu estou me sentindo em casa, né, rapaziada? Aqui, ó, eu já nem preciso falar nada, né? Nem preciso dizer nada. Ó. Nossa, e aqui é como, galera? Essa daqui me chamou a atenção, hein? Porque essa daqui foi a que o Neymar usou quando foi no estádio. Mas olha isso. Meu Deus, eu estou no paraíso. Eu estou muito feliz. Isso daqui, rapaziada, é tipo o paraíso do Santista, tá ligado? Porque, tipo, eu vou passando, todo lugar que eu olho tem coisas do Santos. Ó, tem um 306. Mano, vai falar que eu não sou um gravador de blog profissional. Bom, agora pode-se falar que eu sou um Santista feliz. Porque eu vim visitar a Vila Belmiro, comprei algumas coisinhas, né? Não pode faltar. E estou passando de frente com o memorial, galera. O memorial das conquistas. Onde tem a estatua dele, né? O maior de todos. E se vocês quiserem, só se vocês quiserem muito, eu posso fazer um blog. Indo no memorial das conquistas. Entrando, fazendo tour na Vila Belmiro. Gravo tudo, mostro o gramado. Tipo, mesmo que você não seja Santista, às vezes pode ser legal para você ver como é um estádio de um time profissional, né? Como funciona, como é o memorial, troféu, o gramado. Então, tipo, é uma experiência que pode ser legal para quem gosta de futebol, entender como funciona e como é as coisas, né? Porque, às vezes, é muito diferente do que a gente pensa que é. Às vezes você pensa que é, tipo, de um jeito, aí você vai ver a sua experiência totalmente de outro. E eu garanto que vocês vão gostar. Eu acho que seria um blog legal. Mas agora, por algum motivo, o Chantz apareceu aqui do meu lado. Ah, eu estou sempre por aqui, né? Falou que está sempre onde tem futebol. E eu quero voltar lá para casa para ver se os meninos já acordou ou não. Eu chuto que não, cara. Eu acho que eles vão estar dormindo. E você, Chantz? Mano, eu acho que eles estão dormindo também, porque eles acordam muito tarde, mano. É, vamos ver, vamos ver. Agora eu vou voltar para casa, rapaziada. Oi, eu cheguei aqui. Eu achei que o cara ia estar dormindo. Ele já está acordado. Eu não sei nem filmar ele hoje ali, ó. Eu vou reclamar que os todos eles... Santos! É! Não, 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 não. Nossa! Bom, galera, eu achei que eles iam estar dormindo. Eles estão acordados. Mas eu vou gravar alguns vídeos de jogos agora. E depois eu vou mostrar um pouquinho o quarto de cada um. Onde o canal está ficando e etc. E aí, rapaziada? Eu vou dar uma voltinha na praia, né? Todo mundo aqui na praia, todo mundo acordou. E aí, Chantz, você está gostando de ir pra praia? Estou ansioso que vai pra praia. Estou ansioso já. Estou ansioso? Vai todo mundo. E você, Ita? Eu estou louco. E aqui é o vlog do vlog, ó. Ele vai levantar o drone. A verdade vai levantar o drone e você está gravando. E eu estou gravando com a camerazinha aqui. Só que assim, rapaziada, depois eu vou ver de pegar a bola e ficar fazendo uns lançamentos. Aí vai ficar muito louco. Imagina, tipo, eu deixando assim a câmera aqui pegando e um dando um lançamento para o outro. Você vai ficar meio ar com esse medo aí? Ah, com certeza vai, cara. Aqui é tipo making-off, rapaziada. É tipo making-off. Ô, tu não. Não é que eu sou um outro. Tipo assim, vim pra uma casa de praia e tal. Já sabe o que eu vou fazer, né? Jogar ranked. Pô, galera, voltei. Está de noite, sim. Até porque depois que a gente chegou da praia, eu comecei a gravar os vídeos de jogos, né? Não pode parar. Tem que ter o Spark in Zero, tem que ter o Naruto e vai ter mais jogos diferentes também. Bom, agora que já estamos em casa, está de noite, está todo mundo acordado, isso é certeza. Eu vou mostrar o quarto de cada um e um pouquinho da casa, né? Primeiramente, morar com youtubers é assim, sempre vendo coisas de gravação. É pra gravar e tudo, mas esse daqui é o Hydro. É um dos meninos que estavam orando aqui comigo. E seguindo esse caminho aqui, tem o meu quarto. Não, meu quarto não é esse daqui, não, tá? Eu não estou dormindo no banheiro. Esse daqui é o meu quarto, com o meu banheirinho. E, oxe, Xande, o que você está fazendo no meu quarto? Ah, mano, foi mal, não sabia que você estava vendo. Não, pode ficar à vontade, ó. Esse daí é o meu quarto, galera, meu setupzinho aí, ó. Eu que montei a mesa. Pra quem não sabe, eu sei montar, né? E aqui tem algumas coisas. Tá bem bagunçada ainda, porque eu não tive muito tempo pra arrumar. Deixei isso daqui como decoração, né? Pra não ficar vazio. Aqui é o colchão que eu tô dormindo, né? A cama, no caso, que eu tô dormindo. Quando eu vou dormir, eu puxo. E tá um pouco bagunçadinho o meu quarto, mas esse é o meu quarto. Ó o quarto, que cheiroso. Você curtiu? Você é louco agora. Deu um cheiro nesse quarto aqui, mano. Deu? Nem peguei ele, pô. Nossa, graças a Deus. Tava com cheiro de... Que isso? Tinha acabado de chegar. Eu vou mostrar o seu quarto também. Cheiro de crazy. O meu tá limpo, mano. Não tá, mano. Duvido você chegar no meu quarto, tá uma reclamadinha. Demorou. Vamos lá. Essa daqui é a nossa cozinha. Chantes, o que você tá fazendo? Ah, tô lavando a louça, né? Alguém tem que estar valendo essa casa. Ah, entendi. Então, ó. Aqui tem a nossa cozinha, rapaziada. Onde a gente... Nossa, tô gago, mas é onde a gente janta. Tem um lugar onde a gente faz a nossa comida, tá? Youtuber no Whip só de pizza não, galera. A gente faz a nossa comida. E seguindo pra cá, tem outra área de lazer. Aqui tem um lugar pra fazer o churrasco, né? Onde a gente vai fazer um churrasquinho, sal, mas carne. Aqui tem a mesa, né, pra comer, pô, com um quadro maravilhoso. E abrindo aqui, né, tem o quê? A nossa piscina. Você vai pular na piscina, Chantes? É. Na praia, ninguém tá aqui na piscina. Beleza. Demorou. Pode pular, fica à vontade. E agora é só subir aqui as escadas, galera. Porque tem que subir aonde tá o quarto do resto da rapaziada, né? Só o meu quarto aí embaixo. O resto dos quartos são todos em cima. E o primeiro quarto, que no caso é esse daqui, é o quarto do Hidro, né? Então, tipo, nossa, como abrir essa porta aqui? Oxe, mano, não, não entrou não. É o quê? Não entrou não, esse quarto aqui foi ouvido. É sério? É, tem umas coisinhas aí doídas aí. Nossa, demorou então, mano. Até minha câmera deu um solzinho, dá nem pra enxergar nada. Acende a luz aqui. Resolvendo. Tá, então, mostrar o seu quarto, né, Chantes? Esse aqui é o quarto do Chantes, rapaziada. Tem essa cama aqui, você tá dormindo aonde? Olha, gente, ó, eu tô dormindo aqui, não sei minha franha mesmo, mas sou muito feliz aqui. Hum, entendi, ó, setupzinho montado aí, ó. Bonitão, hein, Chantes? Que isso, cara, ó. Quartozinho aqui do Chantes, bala. E aqui na frente tem o último quarto da casa, vou até abrir aqui, ó. Opa! E esse é o quarto do Inê, fala aí, Inê. E aí, da hora? Opa, já tá... Ô, setupzinho montado, né? Bem da hora. E o quarto é mais arrumado até então, né? Mano, da hora você saiu? Eu tava no meu closet, mano. Esse cara tá em todos os lugares da casa. Dando banho no meu peixe? Ah, você tava dando banho no seu peixe? Eu ia falar, tem o banheiro mesmo, tem a mesma coisa que eu ia falar. É sério, tem o banheiro? Já que você tá lá, você, o que que tá lá? Meu peixe? Eu não vou entrar lá, não. Eu não vou entrar lá, não. Tá com o peixe ainda, eu não vou, não. É nóis, e cê tá no Santos? Não, tem um peixe ali, eu não vou. É o peixe do Santos. Sai daí, doido. É, basicamente isso, galera. Mostrei a casa inteira, praticamente, né? Mostrei o quarto de todo mundo. E, mano, é isso, rapaziada. Agora estou morando com uma tropinha por um tempinho. Vai ter muitos vídeos, muitos vlogs e muito collab. Porque, que nem aqui, ó. Esse cara aqui, galera, aqui, ó. Eu vou mostrar ele agora aqui, ó. Ó, esse cara aqui, ó. Eu não sou amigo dele, é só collab. É zoeira, gente, é zoeira.